...da vinheta, o portal RIC mais em detalhes. Bruna, o que está pegando na internet que você conta para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Vou te contar uma atualização sobre os pedágios do Paraná, então, que estão parados desde novembro de 2021. E a concessão para a nova empresa que vai, então, fazer as cobranças foi adiada para o primeiro trimestre de 2023. Por quê? É o terceiro adiamento dos leilões ali, das concessões. Os motivos, você pode conferir completos ali no RIC mais, mas eu já te adianto. É o terceiro adiamento. Essas concessões, elas seriam ainda em novembro, quando o contrato acabou, mas ela foi sendo adiada, foi sendo adiada, foi sendo adiada. E hoje, o que acontece? Os primeiros leilões, dois lotes, devem ser leiloados ali ainda neste ano. A concessão deve sair no primeiro trimestre de 2023. Mas não são só dois leilões que devem acontecer. Eles devem ter outros leilões para todas as rodovias do Estado. Então, o Estado do Paraná continua sem pedágios, pelo menos, até o primeiro trimestre de 2023. Olha só essa atualização, não é não, Parra? Mas os motivos também você confere no RIC mais para você entender o que está acontecendo com esse pedágio. Aqui na região, nós temos vários, inclusive, que estão parados. Nós já mostramos no Balanço Geral também. E no RIC mais, que alguns estão sendo depredados ali em Arapongas, né? Mas eles continuam, então, sem empresas responsáveis, Parra. O Paraná fica aqui na Praça de Jataizinho, na BR-369. Ficava, né? Agora, para o primeiro trimestre de 2023, iremos ter novidades sobre o pedágio. Qual que é o outro destaque, Bruna? Trouxe um curioso, Parra, para você ver como que é a criatividade, então, que não acontece só aqui no Brasil, só para golpes e crimes, mas também no exterior. Olha só essa notícia dos Estados Unidos. Um homem, um jovem, na verdade, de 18 anos, que tentou se esconder em nada mais, nada menos do que em um urso de pelúcia. Se abaixar um pouquinho a imagem, você vai ver o tamanho desse urso, que era muito pequeno. Ele estava na casa da namorada ali, e a polícia, então, invadiu para buscar este homem que era suspeito de alguns crimes. Ele se escondeu, só que os policiais, em postagens ali na internet, em postagens oficiais, inclusive, eles falaram que eles perceberam que o urso estava respirando. Então, este jovem de 18 anos, ele tinha feito um buraco no urso para ele entrar ali. Na matéria do Rick+, você confere todos os crimes que este homem depois assumiu ter cometido, e o que ele estava fugindo. Mas, então, ele ficou na casa da namorada, entrou ali no urso, que se você abaixar mais um pouquinho a matéria, vai ter o tamanhozico do buraco que ele fez nesse urso para poder entrar, que é um esconderijo que, pelo menos, eu não teria pensado, né, Parra? Abaixa lá para a gente poder dar uma olhadinha no que a Bruna comentou, o buraco que ele fez para poder entrar no urso. Aí, ó, tem mais uma foto lá para baixo. Abaixa aí, ó. Rapaz, é cada homem, hein? Pequeno, né? Brincadeira, viu? Obrigado, Bruna. Amanhã a gente conversa mais aqui na tela, nossa interação, balaixo geral, com o nosso portal Rick+. Valeu, Bruna. Valeu. Se o cara usasse a criatividade para trabalhar, não usa para fazer coisa errada.